Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Veiga e tá começando mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai tá gravando um desafio do travessão com a presença do Gabriel Bugay, Pablo Veiga, Tim Andrade e João Jotavi. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou começar batendo, sou eu. Tchau, tchau. Hum, boiola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Voar, voar, subir, subir, ir por um Errou! 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 Tô indo, tchau, tchau, tchau A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou? A gente vai fazer uma rodada extra aqui, demorou?